Boa noite pra você que acompanha a Lagoa TV, noite de sexta-feira. É hora agora da gente atualizar você com os principais fatos, ocorrências que movimentaram o setor policial aqui em Lagoa Vermelha. O principal destaque, sem sombra de dúvidas, é o aumento da criminalidade, dos crimes graves que vem assustando a comunidade no geral. Pode-se destacar, nesta quinta-feira, ontem, por volta das 16 horas e 30 minutos, mais uma tentativa de homicídio foi registrado no nosso município. Conforme informações obtidas junto ao comando da Brigada Militar, um rapaz de 27 anos acabou sendo alvejado de raspão por um indivíduos que acabaram chegando em um veículo na rua Francisco Gentil, no bairro Gentil. Ele estava caminhando na via quando foi abordado por esses elementos. Efetuaram diversos disparos, mais de 10 disparos. Parte desses tiros acabaram atingindo as residências próximas. Ele tentou fugir e foi alcançado pelos criminosos. Após, acabou aí sendo alvejado, os indivíduos fugiram para rumo ignorado. O corpo de bombeiros acabou sendo acionado e socorreu a vítima até o Hospital São Paulo. Após receber atendimento médico, repito, disparos que atingiram de forma de raspão nessa vítima, ele acabou sendo liberado. E foi então encaminhado pela Brigada Militar até a Delegacia de Polícia do nosso município para registro da ocorrência. É bom que se registre que em menos de 15 dias já contabilizamos em Lagoa Vermelha três tentativas de homicídio, um duplo homicídio e dois incêndios criminosos. Em contrapartida, a partir de ontem, o comando da Brigada Militar informa que tivemos um reforço no policiamento em Lagoa Vermelha. Trata-se do batalhão de choque que está atuando no nosso município. E já tendo um resultado positivo. Essa imagem que você vê agora foi trazida, foi encaminhada pelo batalhão de choque na manhã de hoje. Essa ocorrência aconteceu ontem à noite, 21 horas, na rua Ijuí, no bairro Rodrigues. Conforme informações relatadas pelo batalhão de choque, houve a denúncia de que nesse local havia tráfico de drogas e os policiais foram até esse endereço. Encontraram dois homens nos quais foram abordados e localizados no imóvel essa grande quantidade de armas, drogas, munições, aparelhos celulares, dinheiro e balança de precisão. Todo esse material foi apreendido e os policiais acabaram prendendo os dois indivíduos, levando-os até o Hospital São Paulo para exames e posteriormente apresentando na delegacia de polícia do nosso município. É a resposta da polícia para o alto número de crimes que vem ocorrendo em Lagoa Vermelha. E nós seguimos monitorando por aqui. Podemos voltar a qualquer momento para atualizar você. Um abraço a todos, um bom fim de semana e até lá.